Poxa, viver aqui é muito ruim Porque as condições de água é ruim A gente tem que pegar água E é desumano A gente tem que viver em um lugar Onde que quando a gente tem que fazer as nossas necessidades A gente tem que estar em um ambiente Onde que a gente próprio vai ficar e vai sentir o cheiro E é muito ruim isso Sei lá, é muito ruim Viver em um lugar onde você não pode falar para os seus amigos Onde que você mora Senão os seus amigos vão rir da tua cara Senão eles vão querer rir Vai falar assim, como você pode viver aí? Mas não é porque eu não tenho condições de viver A esperança que eu tenho Entendeu? Que todas as pessoas que estão nessa casa Que o nome é o IBGE Tenha um futuro melhor E que resolve esse problema Entendeu? Que isso já é há tempo que está esse sofrimento Há anos que está isso aí Está se arrastando isso daí E aí não tem Está na solução Por necessidade Por necessidade Porque todo mundo tem casa e eu não tenho Tem Eu acho que o direito de um tem que ser para todos É para todos Todo mundo que está aqui está precisando Entendeu? Estão precisando De uma casa Meu filho e meu marido catam até carne Podre no lixo Cata tudo no lixo Tem dia que eu não tenho nem gás Cozindo a lenha Lá atrás Vou fazer o que? Eu tenho que esperar Aguardar Agora eu quero uma resposta do governo Se isso aqui é do governo Eles têm que dar uma resposta para a gente Tem que vir aqui olhar por nós Mais uma vez eu falo Cadê o prefeito? Cadê ele? Se candidatou Para tirar o povo da miséria Para tirar o povo da invasão Cadê ele? Virou as costas Virou as costas É a realidade da vida Mas infelizmente Essa é a realidade do nosso Brasil hoje Há muitas crianças aqui no prédio Algumas já até faleceram Por pegar bactérias aqui dentro do prédio Passaram mal Teve criança que morreu de câncer Outra morreu de tuberculose Outra porque brincando em cima A criança inocente Caiu do auge do prédio A gente traz muito tristeza Porque nós estamos aqui no IBGE Mas infelizmente Nós estamos aqui sofrendo Umas famílias não tendo arroz na panela Ficam sem comer Então é isso que a gente quer A gente quer abrir a torneira Ter um pouquinho d'água Para lavar a louça Dar um banho Nosso banho de chuveiro Acho que As pessoas pedem para ganhar na Mega Sena Eu peço um banho de chuveiro Que está bravo Muito tempo que eu não tomo É só na carequinha Né, Emily? A gente já quer Tem gente que pede Seis números mágicos A gente quer um banho de chuveiro Porque há muito tempo A gente não tem isso É isso que a gente quer, cara A gente não quer aluguel social Perturbar o governo Fazer barricada Nada A gente quer uma casa Só isso Para criar os filhos da gente Só isso Só justamente isso Eu não sinto bem morando aqui, não Entendeu? Moro aqui porque Eu preciso E aí, Carol Porque todo mundo vê a situação, né? A situação das pessoas aqui dentro Só Obrigada Obrigada